Avisa essa pessoa, por favor. Avisa hoje ainda. Porque no dia 25 de janeiro de 2024 vai acontecer. Oh, Glória. 25, mas conhecido como a próxima quinta-feira e você precisa avisar essa pessoa. Avisa ela, eu vou te falar aqui quem é essa pessoa. É alguém que você ama. Lemanda Ravashuria. Oh, Glória. Coloca o nome seu e da sua mãe aqui nos comentários que eu vou orar por você. Você precisa avisar a sua mãe. Avisa ela, por favor. No dia 25 de janeiro vai acontecer e ela precisa estar preparada. Coloca o nome seu, o nome dela aqui nos comentários que eu vou orar por vocês. Eu vou pedir a bênção, o livramento de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Aproveita e fortalece aqui esse conteúdo clicando no coração. Dando uma estrela, um mimo, um coração. O Senhor, ele multiplicará, ele triplicará aquilo que você fizer por mim. Tem uma pessoa que acabou de entrar nessa revelação. Que o Senhor manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou o tempo da vitória. Escuta aí. Tem alguém da tua família que precisa de um milagre. Ele clama por um milagre ansiosamente. A sua mãe precisa de milagre e precisa de milagre urgente. E Deus está dizendo pra você, diga pra ela, Fica em paz, porque há um incômodo, há uma preocupação generalizada no coração daquela guerreira. Essa preocupação está tirando o senso e machucando o sentimento e a alma daquela mulher. Mas diga pra ela, avisa ela. Que Deus vai entrar com provisão. Haverá resposta. Haverá justificação. Haverá manifestação divina. Haverá manifestação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E no lugar da vergonha, no lugar do vexame, no lugar da humilhação, do fracasso. Haverá dupla honra de Deus. A próxima quinta-feira será marcada por provisão, será marcada por milagres, será marcada por bênçãos da parte de Deus. Oh glória. E o que era pra ser vergonhoso, o que era pra ser vexatório, o que era pra ser humilhante, O Senhor, ele está neutralizando e ele está revertendo, revirou sobre a calavária, a angústia, a tristeza, a ansiedade. Em prosperidade, provisão e dupla honra, toma posse. O Senhor, O Senhor. O Senhor. Obrigado.